Eu sei que vou te amar por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Que o amor é assim mesmo Hoje perto, amanhã distante Caminhando para o tempo da paz E como se anda por lugares vãos Hoje fica, amanhã não fica Porque hoje é cedo e amanhã é tarde Amor é característica do incrível Ri, amanhã chora Depois nem ri, nem chora É sempre uma vontade de ficar Mas sempre um adeus pelas estradas Não adianta sofrer Que a dor de amar nem é dor É somente uma paz mais intranquila Hoje ele manda carta, cartão Amanhã bilhete, depois telegrama E desaparece, sem mais notícias Que o amor é assim mesmo E nem adianta Ele mesmo dá, ele mesmo tira Numa corrente imensa e inconstante De alegria, prazer e sofrimento Num sonho mal sonhado e incolor Numa completa inconsciência de si mesmo Faz poesia Amanhã é notícia de primeira página Em jornal sangrento Que o amor é céu e inferno E resta o consolo De que se assim não fosse Não seria amor É só um bom somente Obrigada Obrigada Obrigada.